Fala um pouco de economia, porque o novo aumento na taxa básica de juros afeta a rentabilidade de investimentos, mas também os empréstimos no país. Fernanda Cagal, de volta aqui, mostra para a gente como... O mercado já se adaptou à nova taxa, crescimento de 1,5 ponto percentual? Tem uma máxima, Márcio, no mercado, que diz que quando o juros sobe, ele sobe de elevador. Quando cai, é descada. Então, vai ser rapidinho. A gente vai sentir isso imediatamente, infelizmente. Mas o impacto é grande, tanto para você que tem dinheiro guardado, é privilegiado de ter investimento, ou como a maioria dos brasileiros, que tem empréstimo por aí. A gente preparou, na verdade, Priscila Yasbeck preparou desde cedinho esses números aqui super interessantes. Então, a gente começa com os privilegiados que têm um dinheirinho guardado. Então, aqui, 5 mil reais que você tenha na renda fixa por dois anos. Esta primeira coluna é com rendimento com a Selic, lá atrás, quando ela estava em 2% ao ano. E esta segunda coluna, com um novo juro em 7,75. Então, por exemplo, Tesouro Selic, que é um título do Tesouro Nacional que acompanha a taxa Selic. Tem uma diferença a favor do teu investimento de 510 reais. Se for um CDB de um banco médio, que pague 110% do CDI, 568 reais a mais de rendimento no bolso. Se for na poupança, que costuma ser a lanterninha dos investimentos, 416 reais. Normalmente, tome cuidado porque a poupança perde da inflação, ou seja, você está perdendo dinheiro. Agora, na próxima tela, está a situação da maioria dos brasileiros, Márcio. Aqui, um empréstimo de 5 mil reais em dois anos. Aqui é uma projeção da Nefac. Aqui é um juro de um crédito pessoal, mais ou menos, um crédito pessoal caro, daqueles que a gente pega em financeira na rua. A dívida cresce aqui, 580 reais em juros a mais. E na pessoa jurídica, é ainda pior. Aqui é um empréstimo de 50 mil de uma empresa, também em dois anos, dá 2.800 reais a mais de diferença, obviamente porque o crédito aqui é maior. Este juro de 107% e 7% é alto, mas tem muita operação pior. Cartão de crédito, cheque especial, tem juro muito maior, fuja. Se você estiver com dinheiro pendurado no cheque especial e no cartão de crédito, procure operações mais baratas. Não fique pagando juro desse jeito aí. Agora, mesmo para as pessoas com dinheiro no investimento ou com problemas aí nos empréstimos, essa realidade do juro mais alto vai durar mais algum tempo ainda, né? Infelizmente, os economistas estão achando que a gente volta, Márcio, no começo do ano que vem, a ter juros de dois dígitos, na casa de 10%. Talvez parem 12%, 13% ao longo do próximo ano. É acompanhar isso. Obrigado, Naka.